Eu não perco a minha essência e aqui sou essencial Tenho ouvido muita shit, mas nada de especial Negas tão com o peito cheio, mas é artificial O que eu canto é de outra dimensão, o flow é espacial 10 anos nisso então é justo dizer Melhores rapes dessa década, dedo num gatilho Sabem que eu não brinco, eu mal comecei e dizem chega já E se eu disser que sou melhor, não estou à espera que concordem E se algum dia a voz te recorda, fico à espera que sei porquê Na merda eu não fico, eu não morro sem ficar bem rico Ser artista na banda não é fácil, mas um dia ainda vou viver disso Se a foda o serviço, se a foda o teu ódio TRX nesse game é unicórnio, o meu grupo é fora de série Mas as vidas estão tipo episódios Não importa o que eles dizem, não importa o que eles fazem Eu acredito em mim, antes deles acreditarem Querem fama? Levem! Querem os prêmios? Levem! Tô atrás do meu kumbu, já passei e não me esperem! Uê lê lê lê, uê lê 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 Fazer paypal, let's get it Já tô pronto, let's get it Uê lê lê lê, uê lê 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 Game é nosso, let's get it Mas a concorrência, don't get it Ando meio chateado comigo, na verdade ando meio perdido Tanta coisa, mas eu não decido Não sei quem é falso, não sei quem é amigo, não sei Mas eu vou fingir que tá tudo bem Focado em mim, sei que o resto vem no meu canto pausado Tenho um code com os manos, TX, EDA20 e Leonardo Mano, evita conflitos, eu nunca pauso num sítio só Muito chego envolvido, isso é mais um benga pros teus ouvidos Sendo flow atrevido, esse boy tá sempre munido Eu não ligo os vossos conselhos, eu sou tua bater em distritos Tô a ver fumo, tipo cachimbo, deixo a baby no limbo Sou o inverno natuga, tu és frio, tipo cacimbo Dá muitas voltas no beat, quase apanham tontura Quando eu dropo dizem chega, chega, chega Tipo André Ventura e hoje vou ser mal educado Não há please ou thank you, vive conosco, sai buscar Nós servimos o aguiu, falam mal das três letras Tenho duas FU, Bruno e Tima no desculpa Pus os rappers no menu, let's get it Não importa o que eles dizem, não importa o que eles fazem Eu acredito em mim, antes deles acreditarem Querem fama, levem, querem os prêmios, levem Tô atrás do meu kumbu, já passei, não me esperem Uê lelele, uê lelele, fazer paypal, let's get it Já tô pronto, let's get it Uê lelele, uê lelele, game é nosso, let's get it Mas a concorrência, don't get it Uê lelele, uê lelele, fazer paypal, let's get it Já tô pronto, let's get it Uê lelele, uê lelele, game é nosso, let's get it Mas a concorrência, don't get it Uê lele, game é nosso, let's get it Uê lele, game é nosso, let's get it